Passei ontem pela rua, morava Se abriu pelas alminhas, pois quem veio a porta a abrir e a sorrir, não era mesmo amarguinhas Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finhas E lhe deu a casa que é sua, pôs o prego na rua e correu que tal senhor que era lindirinhas Mandou cair as paredes por cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas E por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas Já tiraram os caixilhos às voltinhas, minhas janelas já estão todas catitinhas E para afastar os tembores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas Pôs incenso das igrejas e para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas E na cama sobre a concha feita à mão, de broada com morrinhas Lá está tudo, tudo, tudo até o chão e a guitarra enfeitada com fitinhas E sobre a cama reparo, um peniquinho de barro bem bonito e pintadinho com florinhas E eu fiquei tão contente, ficámos calmamente a beber até de manhã Ah, e umas pinguinhas, pois agora voltou tudo ao tempo antigo na casa de mariquinhas Pois agora voltou tudo ao tempo antigo na casa de mariquinhas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto